E aí Gostou ali, tá lá, que puta Aí chega o Emílio, tudo bem? Esse aqui é o Ricardo Baldo, novo diretor Eu, puta, que bolha Imagina se eu falo alguma coisa Falei, puta, é o diretor novo Caraca, velho Mas sempre fui muito brother O Ricardo sempre foi um cara muito legal Ele falou muito bem de você Ele é nota mil E ele contou uma história do Bixiguinha Que o apelido dele era Bixiguinha Ele falou que tinha tão pouca grana no começo Pra fazer o programa, que era Bixiguinha E farinha, sei lá E dava pra estender um pano, duas madeiras Aliás, o programa dele já tá aí Vai lá ver essa parte E ele falava que Ele contou, né, na reunião Todo mundo dando ideia e ele falando Bixiguinha, não sei o que Aí virou Bixiguinha Ele falou que um dia E ele ficava enchendo o saco dele Aí um dia ele tava lá no suíte É suíte, né, lá em cima Aí ele escutando só Bixiguinha 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 Ele falou, caralho Que porra é essa? Ele falou que desceu Ficou escondido lá no cenário E era o bendigo É mesmo? Bixiguinha Ele falou assim Você vai pra casa Não, você vai pra casa Não, vai pra casa Cara, ele mandou o cara ir embora Bixiguinha 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 Sabe que o Carioca caiu com a moto dele, né? Hã? Não sabia Não sabe? Não A gente fazia uma época reunião ali Em Alphaville De acabar o programa domingo A gente tinha reunião Cara, isso eu achava uma doideira E até as 5 da manhã Caramba Aí tinha reunião E fomos pra uma pizzaria ali Em Alphaville E puta, fizemos Acabou, saímos Ele tinha uma bandite 1200 Nunca me esqueço Tinha acabado de comprar Sabe? Puta, morro Bandite é foda, né? É E aí Eu sempre gostei Dei uma banda O Carioca Posso dar uma volta Sabe andar? Sei Tá bom Aí a rua assim Você fazia um balãozinho Voltava na avenida E Bixiguinha O Carioca sai com a moto Olha que ele vai fazer o balãozinho Tá Bicho O Ricardo Você vê o pisca rolando Ele que é Bicho Eu dava risada E foi o cara que ia com a moto Outro diretor Puta Aqui E foi o cara que ia com a moto